Música Havendo número legal, declaro aberta a sessão da Comissão de Servidores Públicos, da audiência pública sobre contratação temporária, através da convocação dos aprovados do concurso Degas no ano de 2011 e atraso nas progressões salariais do Degas. Do meu lado, membro titular da comissão, meu amigo do deputado Luiz Martins. Chamo para compor a mesa aqui conosco o diretor-geral do Degas, delegado do deputado Pobel. Algum representante da Casa Civil? Foram convidados aqui, doutor, tudo bem? Foram convidados, algum representante do Ministério Público ou da Casa Civil? Foram convidados os representantes da Casa Civil, do Ministério Público e também o secretário de Educação do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Valle. Quero chamar para... Deputada Marta Rocha, tem alguém do gabinete da deputada Marta Rocha? Ela confirmou ontem que viria, mas está nesse mesmo momento tendo audiência da saúde. Bem, passar a palavra para o deputado Luiz Martins, para a gente poder fazer o encaminhamento aqui. Agradecer a representação, a todos os servidores, representantes de concurso. Agradecer a representação do sindicato aqui, sempre conosco, através dos diretores, nosso presidente. Sempre ativos e participantes aqui de todos os temas na Assembleia. Parabéns. Passar a palavra para o deputado Luiz Martins. Bem, bom dia a todos. Bom dia, presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, deputado Paul Bel, diretor do Degaze, João, presidente do sindicato Degaze, Elias, vice. Presidente, eu solicitei essa audiência pública porque esta comissão, sob a presidência de voto excelente, tem encaminhado e conseguido várias vitórias, que foram o chamamento de vários concursos que estavam sobre estados no estado do Rio de Janeiro. E aqui nós temos uma luta antiga, e eu tenho sempre enaltecido, o Paul Bel, diretor, a questão da condução do sindicato Degaze, sempre foi pró-ativa, pró-servidor e pró-entidade. E a gente está nessa discussão há muito tempo, que é a questão do chamamento dos concursados de 2011. E está mais do que válido nisso, já que a gente está no regime de recuperação fiscal, não se pode fazer novas contratações, que é um verdadeiro absurdo, e tem as vagas existentes ali. Desde o início do ano, a gente encaminhou, tivemos na procuradoria do estado com o procurador, com o então secretário de educação, naquele momento, Conte Bittencourt, depois já estivemos com o sindicato, junto ao secretário Alexandre Valle, e até o que atrasou muito os nossos avanços não foi nem a questão do secretário, nem do executivo, foi a questão da procuradoria. O procurador foi muito soliço, se eu estiver assim, pode me corrigir, João. Se falhar alguma data, eu acho que a gente teve um problema lá com a procuradora, que tinha que ver, entrou de férias, depois as coisas não andaram, e é mais do que justo isso. Então, as coisas foram acontecendo e lá precisando de funcionários. O que a gente pede aqui é que seja realmente, parece-me que o secretário Alexandre Valle falou, que há um dado positivo, que é a questão do entendimento de realmente chamar esse concursado. Vou pedir até ao nosso presidente, o Rodrigo Amorim, que fez essa semana aqui um cadastramento das pessoas que fizeram o concurso da CEAP, né, Rodrigo, e aí fazemos a mesma coisa rapidamente para a questão do pessoal da CEAP, João. Fazer esse cadastro aqui, porque você tem 657 aprovados diante do cadastro de reserva. Não são tantas pessoas, outras chefes procuraram outros de emprego, até para a gente identificar quem realmente vai estar com a necessidade de ser funcionário do Degado. Então, a gente precisa de celeridade. A gente sabe até que vocês estão com outros projetos. Ontem, no encontro, estava aí o presidente Rodrigo Amorim com Alexandre Valle no Palácio Guanabara, uma conversa informal, e ele falou que realmente vai fazer um investimento em 2022, grande na instituição do Degado, que ele entende que é muito importante, falou em números, eu acho que a gente está aqui, é para ajudar realmente, e é uma instituição que precisa do olhar do executivo, da qualidade, não só aos servidores, mas quem está ali dentro, cumprindo a sua determinação judicial ali dentro. Então, eu acho que a gente está aqui na comissão de servidores, eu tenho certeza, e vou falar pelo Rodrigo, no intuito de ajudar, e ajudar é chamando esses concursados. E eu tenho certeza, diretor Pobel, que você é um aliado nosso. Então, eu estou fazendo essa audiência para dar celeridade. A gente precisa de celeridade, eu sei que o executivo também precisa dessa celeridade. E depois vocês podem até fazer outro acompanhamento a partir do momento que se saia do regime de recuperação fiscal. Então, eu estou solicitando isso ao presidente Rodrigo Amorim, e tem uma máxima aqui, que na verdade, a audiência pública, é melhor a gente ouvir do que falar mais. E eu acho que tanto o diretor quanto o presidente do sindicato tem muito mais a acrescentar ou nos falarmos da celeridade. Só enaltecendo aqui, o presidente, a questão das nossas pautas, Pobel, com o governador desde fevereiro. Eles iam fazer greve, houve uma conversa, eles foram muito solícitos, e o governador recebeu o João Elias lá no gabinete dele, e todas as reivindicações foram atendidas conforme combinado. Exceto, exceto a questão da progressão, que vem uma luta, eu encontrava os amigos, eu sou chato para isso, eu encontrava o governador, eu encontrava o menino lá da Casa Civil e ficava cobrando isso. Já foi assinado, o Alexandre já falou que já mandou. Mas é só relembrando ao senhor o seguinte, quando nós levamos a questão da progressão, nós levamos até 2020. E seria muito importante o senhor pedir, e eu tenho certeza que o Alexandre vai entender, o pessoal de 2021. Porque, na verdade, o que vai sair? Você sair final, torço para que seja em 2021, mas para atender já em 2022. Então, incluir nessa pauta da progressão o pessoal de 2021. Então, é uma pauta que eu estou colocando para o senhor, para levar para o Alexandre, e eu tenho certeza que, se depender lá com o governador, tanto eu como o presidente Rodrigo Amorim, que é mais chato do que eu, vamos conseguir, porque é só para concluir agora mesmo, eu dou valor a quem tem valor. E esse grupo aqui, que está sob a presidência do Degas, do João e todos os outros aqui da diretoria deles, são realmente pessoas de conversa, pessoas que entendem as dificuldades do executivo, pedem dentro das possibilidades, não são de fazer coisas que pessoas de palavra. Então, eu tenho dito o seguinte, os funcionários do Degas, Rodrigo, estão muito bem representados, eu sou testemunha pela condução do sindicato. Então, eu vou passar a palavra de novo ao meu amigo Rodrigo Amorim, para que possamos ouvir melhor o pessoal. Olha, falar que eu sou chato, eu até aceito, mas ele é o mais de tudo e dá bronca. Eu mostrar as humilhações que eu fui submetido aqui, porque atrasei, eu tomo até o dinheiro dele, mudando os morais. Mas é o seguinte, de fato a comissão, todos que têm acompanhado, e aí não é rasgação de seda não, doutor Pobel, mas a comissão tem sido muito ativa nessa questão do concurso público. A gente conseguiu alguns feitos aqui, como por exemplo, no CEAP, que é um caso clássico dos concursos, 2003, 2006, 2012. Há um ponto nesse processo de reestruturação do Estado, de redificação do Estado, que é da garantia e segurança jurídica. O Estado não pode atrair investimentos se não consegue nem cumprir com a sua obrigação mais basilar, que é chamar quem foi aprovado no concurso público. E, graças à sensibilidade do governador Claudio Castro e também aqui do trabalho que a gente tem feito, o deputado Luiz Martins tem sido um gigante nesse aspecto aí. Há sido comprometido. Então, muito do que a gente tem conseguido, através da comissão de servidores públicos, avançar é a graça do deputado Luiz Martins, que, em especial ao Bergase, fica a cargo dele na comissão. Então, todas as ações relacionadas ao Bergase, quem pilota é o deputado Luiz Martins, a relação com o sindicato. E, da mesma forma que a gente entende que o sindicato é ativo, é necessário entender do lado daí para cá também que tem deputados valorosos e, sem dúvida nenhuma, não falo nem por mim não, mas o deputado Luiz Martins é o que mais atenta à questão do Bergase, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente tem conduzido aqui as audiências, obviamente ouvindo, como bem disse o deputado Luiz Martins, mas é interessante, até quando tem um clima desse de harmonia e colaboração, talvez fosse mais interessante ouvir primeiro o sindicato, porque aí quando o senhor já fizesse a fala, já incorpora o... E aí eu gostaria de chamar também, se você puder dar uma palavra, uma de vocês duas, a respeito de outra questão pontual, que é essa contratação. Eu acho que a grande missão nossa aqui é conseguir estabelecer um critério, em primeiro lugar, de respeitar o concurso público, fortalecer a carreira através de servidores de carreira, que serão ingressados na carreira via concurso público, mas, em razão da peculiaridade da missão e do estado que o Rio de Janeiro vive, da realidade que o Bergase vive, é importante a gente tentar achar aqui um equilíbrio, sem desprezar a eventual contratações, mas que se dê pela maneira correta, e, por outro lado, respeitar o concurso público. Então, é importante ouvir essas duas falas, porque, de fato, a contratação de profissionais específicos consegue resolver uma questão pontual no Bergase, que é muito crítica, muito grave, que é a questão da mulher, das servidoras mulheres, e isso você não consegue estabelecer exclusivamente por via do concurso público, porque o concurso é amplo, é lato sem, você acaba não conseguindo estabelecer ali e nem pode fazer esse critério de vários. Então, se puder, e outra coisa, a colocação do deputado Luiz Martins é no que diz respeito ao edital de manifestação de interesse. Isso não tem valor jurídico para uma convocação, mas sempre que a gente dialoga com o secretário, com o governador, com o presidente da instituição, fica uma dúvida, e foi exatamente isso que aconteceu no caso do SEAP, aconteceu no caso dos bombeiros. Então, fica uma dúvida, João, do quantitativo de pessoas que estão aguardando esse chamamento. Um concurso que foi realizado em 2011, certamente tem aprovado ali, ou que já morreram, ou que já se mudaram, ou que foram para outra carreira, já desistiram. Então, é fundamental que a gente saiba precisar, pelo menos de forma aproximada ali, qual o universo de pessoas que a gente está dialogando, até porque o gestor tem que ter essa ideia, esse quantitativo para fazer o planejamento. A gente está no meio do regime, tem feito algumas ações aqui de garantir o que pede o regime, esse chamamento. A gente estabeleceu, através de emenda minha e do Luiz Martins, a gente estabeleceu, dentro da LOA que foi aprovada ontem, uma reserva orçamentária ali para esse chamamento. A gente sabe que a questão da vacância, existe uma conta louca, aí o gestor fala uma coisa, as comissões de concurso falam outra, a CEPLAG fala outra. A gente sabe que precisa repor essas vacâncias e tem quantitativo para isso. Então, a manifestação de interesse, ela permite que a gente consiga estabelecer ali, delimitar o quantitativo de pessoas. Então, eu acho que é interessante a gente fazer também em relação ao Degas, aí faz exatamente como fez o CEAP, estabelece um dia, através do formulário, aqueles aprovados no concurso que realmente pretendem seguir na carreira, fazem uma manifestação de interesse e, a partir daí, a gente tem primeiro a atualização de cadastro e depois estabelecer um quantitativo de pessoas que efetivamente estão dispostas a ingressar. Então, vamos fazer. Acho que dá para fazer em fevereiro isso, não dá? A gente não pode tomar ato... A gente consegue chamar no recesso, não? Fazer a... Porque a LERJ não permite que faça atos formais em janeiro porque está no recesso, mas logo em fevereiro a gente faz a manifestação. Então, passar a palavra aqui para o sindicato, presidente João. Eu quero dar aí um bom dia a todos, né? Saudar na pessoa do nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim aí, saudar toda a mesa, né? Saudar nosso querido deputado Luiz Martins, saudar nosso diretor-geral Degas e Vitor Pobel, que também tem sido muito dirigente. Vou me levantar aqui para que possa falar para todos. Então, eu quero saudar, fazer também um registro, deputado Rodrigo Amorim, que o deputado Luiz Martins realmente tem sido um guerreiro. Ele nos levou lá no governador em fevereiro e foi onde a gente conseguiu dialogar com o governo porque tinha muita coisa represada, precisava ser resolvida, mas também deixar o registro que o senhor tem feito aqui um trabalho pelos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, que é fantástico, né? Vou dar o exemplo aqui da reforma da Previdência, onde a gente fizemos um grande diálogo ali, uma dobradinha ali no plenário, né? Aquelas audiências públicas ali intermináveis, onde todo mundo apresentou emendas para colaborar. Foram cerca de 1.200 emendas, né? Um trabalho muito grande. O deputado Rodrigo Amorim sempre nesse diálogo ali, ajudou muitas forças de segurança, inclusive. Então, deixar isso registrado, tá? E a questão do deputado Luiz Martins dispensa que o senhor já fez as apresentações, né? É do coração, é do coração. É. Então, assim, eu vou só fazer assim, trazer alguns números, né? Sempre que a gente vai fazer um debate, é importante trazer números. Hoje a gente tem... A nossa lei de carreira permite 2.700 servidores, né? O plano de carreira permite ter em lei 2.700 servidores. A gente tem de servidores ativos... Na última atualização, o TDAGAS fez, em 22 do 6 de 21, 1.958 servidores, com cargos vagos 700, né? Então, a gente já vê aí que tem uma vacância grande, né? 700. Desses 1.958, eu acredito que um quarto dessas pessoas já tem uma idade para se aposentar. Ainda mais agora que a gente conseguiu aí aposentadoria especial, que foi uma grande conquista lá na Emenda 103 em Brasília, e recepcionada agora aqui no Estado pela reforma da Previdência. E aí a gente fez essa luta aqui, né? E agora a gente tem direito à aposentadoria especial. Então, com isso, eu acredito que a gente, desses 1.958, é que pelo menos um quarto aqui já tem a idade para se aposentar. Então, a gente tem que fazer um registro que a gente realmente tem que se planejar quanto ao nosso quadro de servidores. Do cadastro de reserva, o que a gente tem hoje de informação também, de levantamento do próprio Degaze, é que a gente tem 212 candidatos do nível MEG e 445 do nível superior, totalizando 657. Mas, como o presidente falou ali muito bem, a gente tem que fazer esse levantamento de interesse para ver quantas pessoas realmente podem e estão dispostas assumir as carreiras, integrar os quadros do Degaze. Eu acho que com relação ao sobrestamento do concurso, não resta dúvida, né? Porque isso aí é uma lei do próprio deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência, lá em 2019, já deu segmento, né? Desde 2016 teve decreto de calamidade financeira. Então, o senhor colocou essa lei em 2019 que garante o sobrestamento dos concursos. Isso aí não resta dúvida. O concurso é válido, é vigente, como outros estão sendo chamados, o CEAP e outros mais. Eu acho que outro trabalho que merece ser exaltado na questão da discussão aqui da reforma da Previdência é que vocês conseguiram colocar nós naquela discussão e também tem um mérito também do presidente dessa casa, André Siciliano, que no novo regime de recuperação fiscal será permitido novos concursos públicos na área de ciência e tecnologia, educação, segurança, saúde, né? Então, assim, a gente não poderia ficar 10 anos sem concurso público. Então, isso aí é uma coisa que no futuro a gente não vai chegar ao ponto de os quadros linguarem e não poder fazer um novo concurso. Então, isso tem que ser exaltado também. Agora, assim, a gente fica um pouco preocupado porque, antes de se falar, a gente fez uma discussão aqui muito grande, deputado Rodrigo, o senhor foi um grande entusiasta disso, de o Degasio compor a Constituição do Estado como órgão de segurança. Então, assim, embora na esfera administrativa do Estado a gente esteja na Secretaria de Educação, o Degasio é um órgão de segurança pela Constituição Estadual, né? Então, a gente, assim, não tem nada contra o trabalhador contratado. A gente sempre deixou isso muito claro para as pessoas que vinham em vínculo de contrato com o Degasio, que a gente não tem nada contra o trabalhador contratado. É uma questão de carreira. A gente luta por uma carreira de Estado indelegável, como é o nosso diretor, deputado, deputado. Eu estou até fazendo uma previsão aqui do futuro, né? Quem sabe? Não, deputado, estamos bem representados. O nosso diretor, o nosso diretor delegado, né? Que vem dos quadros da Polícia Federal. Então, assim, as carreiras policiais, as carreiras da segurança como um todo são indelegáveis, né? São carreiras de Estado. Então, é por isso que a gente luta. Não é pelo fato de querer preterir nenhum trabalhador. Não é isso. É o vínculo através do concurso público. Então, a gente também deixa isso muito bem registrado. E aí, quando a gente entra para o artigo 183 da Constituição do Estado, isso fica mais reforçado. Porque a gente hoje é uma carreira de Estado do Rio de Janeiro e defende o concurso público nessa linha. Então, assim, a gente não vê nenhum PM contratado, a gente não vê nenhum bombeiro contratado, a gente não vê, é concurso público. Então, assim, é isso que a gente defende. Então, hoje a gente tem o cadastro e gostaria muito de ver esse pessoal do cadastro entrar. Até porque pela lei que o senhor mesmo fez no sobrestamento, está lá dizendo, até para a gente ter um futuro concurso, mais à frente, você tem que zerar esse cadastro. Então, a lei do senhor já fez essa previsão, né? Então, com relação a isso, é referendar mesmo essa questão da chamada do cadastro, fazer essa chamada de interesse, como o senhor fez para a CEAP. Eu acho que esse encaminhamento é muito bom, logo que retornado o recesso, para a gente poder saber quem, de fato, a gente pode contar. Tá bom? E com relação às progressões, como eu falei assim, a gente sabe reconhecer todos os esforços do governador Claudio Castro, a gente tem visto que ele está fazendo realmente um grande empenho em reestruturar o Estado. A gente está vendo, depois de cinco anos, o orçamento fechar na arrecadação sem déficit, está se discutindo o orçamento. A gente tem aí uma arrecadação de quase 23 bi para o ano que vem, a mais do que esse ano. Então, o Estado está realmente no eixo novamente. Agora, a gente só não consegue entender a questão das progressões. Mas, claro, que isso vem de um processo de sucateamento de governos anteriores. Mas, de 2019 para cá, o servidor parou de progredir. Muitas carreiras, inclusive a nossa. E vocês já têm, ontem, conseguindo o DETRAN, eu tenho acompanhado a comissão. Essa comissão tem trabalhado em cima disso. E o DGAS é uma carreira que está sofrendo, desde 2019, sem progredir. E aí, a gente esteve com o governador, o governador acolheu o pleito. A gente esteve lá, em março, o regime de recuperação fiscal. O Conselho autorizou. O deputado Luiz Martins fez muito esses bastidores conversando com o secretário de Fazenda, depois lá com o secretário de Planejamento. E conseguiu também a autorização do orçamento que esse pessoal, até o final de 2020, dá um montante de 4,5 milhões. E essa verba já está autorizada pelo secretário de Planejamento. O secretário Alexandre Valle já assinou essa semana que passou a autorização. Só falta publicar. Só que a gente fica sem saber do governo do Estado quando vai sair essa publicação. E nesse meio tempo, como também o deputado Luiz Martins colocou muito bem, a negociação que a gente fez no início do ano com o governador era para o pessoal com linha de corte até o final de 2020. Só que a coisa não aconteceu no tempo que a gente precisava. E agora já tem todo o pessoal de 2021. Isso aqui eu estava conversando com o nosso colega Silvio, que é do RH do DGAS. Eu fiz essa pergunta a ele quando chegamos. E já temos aqui no ano cerca de 500 pessoas de 2021 que já fazem juiz a progredir. Olha só como essa bola de neve só está aumentando. Então, a gente precisa, de fato, é ter uma data do governo. Olha só, esse processo dos 235, ele não tem o que fazer, deputado. Ele está com todas as autorizações. É só publicar. Então, assim, que se publique para a gente começar a tratar do pessoal de 2021. Então, assim, eu acho que a questão é muito objetiva, porque é direito em lei. E, assim, como é que a gente vai discutir o óbvio? É discutir o óbvio. É publicar os 235 e vamos fazer outro processo já com administrativo financeiro para publicar o pessoal de 2021. Então, eu acho que, resumidamente, é isso que a gente precisa. Essa comissão que já tanto nos ajuda. Nesse momento, assim, isso está sendo uma dor muito grande, porque os servidores nos ligam todo dia para o sindicato. A gente, como servidor que é, se compadece da dor. Muitos querem se aposentar e estão aguardando a última progressão para ir embora, mas não pode, porque não publica. Então, é deixar tudo isso registrado e só até agradecer essa comissão que tanto faz por nós, servidores do Degas, e pelos servidores de todo o Estado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Passar a palavra para a Simone. Simone, é você que vai falar? Vamos embora. Bom dia. Bom dia, Neleza. Bom dia, deputado. Bom dia, diretor. Eu vim aqui na forma de contratada do Degas. Dou parabéns a João pelo trabalho. E acho que nós, contratados, nós estamos sonhando com esse concurso. Estamos prontos. Basta ele sair. Acho que todos aqui estão na mesma luta, que é a luta para o Degas, o melhor para o Degas. Agradeço o deputado Rodrigo por estar sempre junto com a gente, apoiando, conversando, nos orientando. O nosso diretor também já nos recebeu. E assim, venho aqui para falar sobre todos os contratados. Homens, mulheres, técnicas, médicos, enfermeiros. Eu acho que o Degas precisa disso tudo. E outra coisa que eu ia falar. Sobre o PAC, que é o PAC-GC, realmente tem uma defesa muito grande de mulheres. E nós estamos capacitadas para voltar ao trabalho. Então, assim, eu torço muito que os convocados, que eles sejam convocados, os que foram aprovados. E dou os parabéns. E a gente sonha com esse novo concurso. Então, assim, estamos apoiando, estamos precisando, porque há muito pai de família desempregado, desesperado, tá? Entrando até no suicídio, tá? Eu acho que vocês devem saber. E, assim, nós mulheres, nós fens, eu falo pelas fens, a gente precisa voltar para o PAC. Vão ter várias unidades abrindo e a gente precisa desse apoio. Então, assim, se não houver concurso, que entre os contratados, da forma correta. Estamos aqui da forma correta, que nós não teremos problemas com ninguém. Tá bom? Então, eu peço o apoio de vocês, peço a ajuda, porque nós, mulheres, precisamos voltar a trabalhar no PAC. Tá? E, lógico, em outras unidades também. Mas o PAC hoje, depois daquele escândalo todo, é, assim, é vergonhoso para a gente, quer do Degaze, passar por aquilo tudo. E, assim, eu tenho a minha amiga Adriana ali, que trabalha no PAC, que é uma grande coordenadora, e ela sabe da necessidade. Tá? Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a vocês, para vocês pensarem com carinho na contratação, após o chamamento das pessoas que querem realmente vir trabalhar o Degaze. Tá bom? Obrigada, bom dia a todos. Agradeço. E, de fato, a peculiaridade da função tem que ser levada em consideração no dia a dia. Quem está ali fazendo a função, de fato, o João Paulo tem razão. É uma carreira de Estado, tem que ser uma carreira de Estado. Mas a peculiaridade da função exige também alguma contratação para não deixar o serviço parar. E a outra questão importante é até pensar na hipótese do novo concurso, criar algum critério de pontuação para quem já teve a experiência anterior, até para aproveitar uma mão de obra já treinada, qualificada. Exatamente. Experiência. Acho que tem outros concursos que tem essa da prova de títulos e exigir aí o próprio Degaze através dessa contratação que acho que eu conversei com o secretário ontem também que está em guias de acontecer através de uma instituição, se não me engano, a UERJ, né? A UERJ como instituição pode certificar e valer oficialmente, formalmente, como prova de título e ter uma pontuação relevante. Muito obrigado. Eu acho que é um caminho interessante. Pode passar a palavra para o diretor. Obrigada. Bom dia. Eu sou Roberta, trabalhava no Degaze, sou assistente social, então eu queria falar um pouco mais dessa área quando atinge também a área técnica, a área da enfermagem, da medicina, saúde como um todo. Eu ouvi algumas questões e se fala muito há muito tempo sobre o concurso, né? Só que em 2018, por exemplo, foi feita uma chamada e foram substituídos vários dos contratados por aqueles que foram sendo chamados e muitos não apareceram também nas convocações. e fica sempre uma fala que tem um número de pessoas ali. Existe um critério dentro desse concurso e que às vezes pode ser impeditivo, porque já foi solicitada informação, a gente não tem toda a informação de qual foi o fechamento disso. Nós sempre vamos legitimar o concurso porque ele dá uma garantia ao trabalhador do que o contrato. Ele não dá até na questão da progressão. Então, como a gente está falando, a gente não teve até com o deputado Luiz, a gente não teve oportunidade de conhecer, mas o Degas, que já existia há muitos anos, com vários nomes, mas eu não faço parte de pessoas que estavam lá desde 94. Mas é muito legítimo que ele foi construído com esses diversos contratados que estavam lá durante todos esses anos. Entra e sai, entra e sai e são aqueles que informaram inclusive muito dos que são servidores. Então, essas pessoas também não podem ser tão esquecidas, nós somos valorosos também. Precisamos desse espaço de escuta porque, assim, eu sou assistente social, eu posso estar ali na rua junto a algum adolescente e ter algum problema ou não. Mas para aqueles que foram, que são da área, que são agentes, feminino, masculino, essa ação é sempre muito mais delicada e é mais delicada também para se conseguir um trabalho. O concurso, eu acho que vai ser muito importante, tendo essa possibilidade que todo mundo solicita de alguma coisa que seja diferenciada pelo que se conhece lá de dentro. Eu costumo muito dizer, o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, por exemplo, quando entra ali e a própria área da saúde, de enfermagem, medicina, não é a mesma coisa quando você está lidando, se é uma escola, o pedagogo tem mais dificuldade de lidar dentro do Degas. Quando você entra, você se depara com situações muito diferenciadas. Quando foi citada a questão da segurança, só como um apetado, não é uma unanimidade dentro do Degas, a situação da segurança pública, mas ela também se faz muito presente e cada dia mais dentro da realidade que a gente vive. mas ela tem uma questão que esbarra naquilo que a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai ter um monte de situações onde vão continuar querendo a sócio-educação. Então, tem uma parte que foi substituída, tem a situação do SINASE, que faz essa regulamentação. Por exemplo, enquanto eu trabalhei lá, eu já atendia muito além daquilo que correspondia à minha área que era para eu acompanhar assim medida sócio-educativa 20 adolescentes. Eu já cheguei a acompanhar 70. Como é que você acompanha 70? E você não acompanha exclusivo o adolescente, você tem que acompanhar a família. Então, a situação do Degas já é crítica. Eu tenho muitos colegas lá dentro e que muitos estão também aguardando a sua aposentadoria. Então, a gente sabe que a defasagem vai ser ainda maior e temos pessoas já preparadas, alguns muito apaixonados, querendo trabalhar. Então, acho que a gente tem que buscar sempre o ideal que é o concurso, é o que é o legítimo, mas a gente tem uma situação real e crítica e que pode chegar a um colapso que é a falta de profissionais. Isso já existia, talvez com a pandemia que alguns adolescentes ficaram em casa, teve uma circulação diminuída, deu para ir segurando com muitos reflexos de rebeliões que tiveram. mas isso vai, a atividade da vida está aí e isso vende a crescer e a piorar a criminalidade e a situação que a gente vem vivendo de dificuldades de trabalho, de inserção no mundo do trabalho. Só peço que também seja visto que vocês têm prontos profissionais para atuar. Então, vamos ver como que a gente pode equilibrar essa situação. Seria isso e agradecer sempre. Essa é a missão. Deixa eu só ver se eu entendi. Justamente, eu acho que essa audiência pública é para isso. Eu acho, você falou, eu conheço a instituição desde Ferrim. Olha o tempo que você tem. E eu sou servidor público, tá? Na Prefeitura do Rio e lá tem uma distorção muito grande. Eu queria entender o seguinte, você é contratada? É, eu sou contratada. Eu sou contratada. É, mas você, no passado, não está mais. Eu queria que nós, os nossos colegas, a gente entrou todo mundo no mesmo concurso. Entramos no mesmo concurso para o estado do Rio de Janeiro. O que acabou acontecendo? Veio uma liminar onde nós permanecemos durante um tempo a mais do que o contrato, porque não teve concurso e tudo mais. De repente, houve uma situação no Rio de Janeiro que a gente não sabe exatamente e que somente quem estava na capital, somente capital, foi cancelada essa liminar. Então, foram colocados de um dia para o outro e todo mundo foi para a rua. Assistente social, psicólogo, pedagogo, enfermeiro, médico, enfim, e os agentes femininos e masculinos. quem estava nas outras regiões, todos permaneceram. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo no Sul Fluminense, todas as dali. Nas demais comarcas, todos ficaram. E eles estão lá, se a gente vai falar em lei, já se passou o tempo que poderia ficar. E vão ficar, segundo liminares, até o concurso público e vão ser, só vão sair à medida que forem sendo chamados aqueles que passarem no concurso público. À medida que vai chamando, vão sendo substituídos. Como foi feito em 2018? Foram feitas uma série de substituições dos contratados desse mesmo contrato que a gente está falando. E na capital, a mesma coisa e nessa região. Então, a gente saiu. Então, ainda tem essa diferenciação. Um grupo foi prejudicado e um grupo foi privilegiado. Eu não posso nem dizer privilegiado. Eles deram sequência porque a necessidade é real. e aqui ficou e começou a ter que movimentar. Tanto é que foi muito movimentado o Degasio, por exemplo, agentes que estavam no administrativo tiveram que voltar para o pátio. Já estavam há muito tempo. Eu falo porque eu converso com muitas pessoas e sempre observo as diferenças. Sempre que eu trabalhei, eu gosto de ouvir o trabalho do outro como é. Porque assim a gente se aproxima. Essa segregação, ela nunca foi e não é positiva no Degasio. E ela acontece. Então, alguns tentam unir. Então, essa é uma questão que está acontecendo. Então, já tinha muitas pessoas em desvio, vou chamar de desvio de função, e que é o que ocorre muito. Tanto é que a gente em nenhum momento solicitou vaga para administrativo. Por quê? Porque os agentes absorvem as vagas dos administrativos. É isso que acontece. mas você continua com a defasagem na questão da área técnica. Você está sempre atendendo a mais. Se você não vai atender 70, você vai atender 40. E, como eu disse, você tem que atingir a família, você tem que desenvolver isso também. Você tem que se relacionar com a rede, porque esse menino tem que voltar, essa menina, enfim. Então, eu não sei se eu respondi bem. porque eu já saí um pouco. Está claro. Eu quero convidar o senhor Tiago Luiz Santos Salgado da CEPLAG que está aqui conosco para compor a mesa. Agradecer a sua presença. Passar a palavra para o delegado Paul Bel, nosso diretor do DGAS. Primeiro, parabenizar o trabalho, sua trajetória, sua carreira, bastante conhecida de todos nós. Sei que a missão é difícil, complicada, mas parabéns pelo que tem feito, o diálogo que tem tido com a carreira e com a Assembleia também. Então, fico muito feliz de estar ao teu lado aqui e a gente poder discutir um tema relevante e chegar num consenso que eu acho que é o que a gente vai chegar aqui hoje e é uma solução. Faço, antes de passar a palavra também, só uma... É a primeira vez que a gente publicamente, e tenho certeza que falo com o deputado Luiz Martins também, que me acompanhou nesse episódio, a gente sabe exatamente o que aconteceu naquele episódio da menina no Degas. Muitos deputados aqui nessa casa, como sempre, utilizaram esse episódio para satanizar a atividade policial da segurança pública e bateram nos servidores do Degas. Obviamente, ainda mais se tratando de segurança pública, se há alguma transgressão, que seja punido da forma da lei. Agora, não pode generalizar e condenar toda uma carreira de pessoas honradas, homens e mulheres honrados, que foi o que aconteceu por deputados nessa casa, por comissões nessa casa, que são sempre os mesmos. Sempre os mesmos que têm esse tipo de comportamento. Eu fiz uma visita à unidade logo na sequência, mas não no intuito de fazer papagaiada como alguns fizeram aqui. Fui acompanhada da deputada Tia Ju, conversei muito com o deputado Luiz Martins também sobre esse momento. Então, fica aqui o nosso repúdio ao que aconteceu, a forma que foi tratada por alguns parlamentares na casa, por boa parte da imprensa. E fica aqui o nosso respeito e a nossa moção aqui de aplausos à carreira e aos honrados servidores, contratados e toda a equipe de diretores que compõem o degado. Então, fica aqui o nosso registro que é importante fazer. Passar a palavra ao deputado Paul Bell. Delegado Paul Bell. Pode ser candidato à federal, hein, Paul Bell? Deputado é o parente. Ele está no federal mesmo. É o parente que está aqui. Presidente Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Martins, doutor Tiago, senhoras e senhores, colegas do Degásia. Sendo ouvir aqui atentamente o deputado Luiz Martins, deputado Rodrigo Amorim, o João do sindicato, a Simone, e quanto ao chamamento, anotei aqui os pontos que a gente vai ser bem objetivo. Eu conversei com hoje, de manhã, com o secretário Alexandre Valle, ele não pôde estar aqui, ele até pediu desculpas aos senhores. o chamamento a SEDUC, aquela burocracia de praxe, está sendo sanada e a pretensão é que comece ainda este ano, este ano, o chamamento do concurso de 2011. Muito bom. Mas, como bem lembrou o presidente Rodrigo Amorim, a gente não sabe quantos se interessarão em preencher esse déficit de vagas que o Degásia tem. no estudo feito pelo RH, que é o coordenador que está aqui, o último estudo que a gente tem são 670 vagas de déficit que a gente teria que preencher e até foi com base nisso que eu solicitei a SEDUC a abertura de concurso público, mas a gente sabe dos entraves que a gente tem no momento. Então, quando se pensou em contratação temporária, estava paralelamente correndo esse processo de chamamento, de chamamento, que primeiro é o chamamento e depois a contratação temporária. Como diz bem o nome, é contratação temporária. Eu sou servidor público, como todos os senhores sabem, e o concurso é a forma mais democrática de disputa, onde os melhores é que entram. É assim. Não temos outra. Então, o foco lá no final do horizonte é o concurso quando o governo do Estado sinalizar que nós temos condições de abrir esse processo. Feito esse chamamento, a gente vai trazer esse grupo para os quadros do Degaze. Essa contratação temporária é uma parceria Degaze, Seduc e o ERG. a previsão de abertura do edital é agora janeiro, janeiro de abertura. Tem todo um processo, vai seguir, deputado, o modelo do segurança presente. O pessoal da UERG é muito preparado, é muito capacitado. Então, esse modelo, a gente lá no Degaze, assim como os senhores aqui, a gente faz tudo dentro da legalidade, dentro da transparência, não tem jeitinho, não tem apadrinhamento, vai estar aberto para todos observarem o que está acontecendo. Como bem foi exposto aqui, a carência no efetivo do Degaze é gigante, então vão ser auxiliares sócio-educativos, vão ser psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pedagogos, porque a missão sócio-educativa tem que ser cumprida. Não é simplesmente como os senhores acompanham a administração pública, depositar o dinheiro público e o dinheiro público não ser bem gerido e não repercutir em prestação para a sociedade. Então, o que a gente pretende lá no Degaze é que a missão sócio-educativa seja cumprida com qualidade, com excelência, mas, para que isso gire, a gente precisa de um corpo funcional também habilitado, capacitado, em quantidade suficiente, então, que esse déficit tem que ser corrigido, a gente tem que aumentar, a gente tem que ter um efetivo capaz de gerir tudo isso. A gente sabe que os jovens que estão lá, os jovens em conflito com a lei, são, muitas vezes, o Degaze que vai proporcionar a eles o que eles nunca tiveram na vida, a escolarização, a profissionalização, a acolhida, essa geração, gerar uma nova consciência para eles, para que eles, quando saírem do Degaze, eles caminhem na direção correta, na direção do esforço, na direção do trabalho, e que isso se reverbere perante a sociedade. Então, a gente está também em parceria com o Erja, vou mandar para os senhores também aqui, a gente denominou o projeto Somos, que a gente está fazendo, vai fazer ao longo de 2022, são vários projetos de recapacitação dos servidores, inclusive, eu já tive a oportunidade até de comentar com o João do Sindicato, é uma coisa que muitos falaram que nunca aconteceu no Degaze, com pagamento de bolsa, para ter esse estímulo ao estudo, que é uma bolsa de estudo, não é Fome Zero, bolsa, essas bolsas que tem aí de assistência governamental, é uma bolsa de estudo, para que os servidores possam se requalificar, eu como formação de servidor público, delegado da Polícia Federal, a Polícia Federal investe muito nisso, mas não paga a bolsa, infelizmente, a bolsa é um estímulo que atrai todo o corpo funcional, nós temos cerca de 1963 aproximadamente servidores, vai contemplar todos os servidores, fora isso, nós vamos ter cursos também para as famílias dos sócios educando, que a família participa, mas voltado também tudo para a sócio-educação, são aqueles que já estão elencados na visitação, para estimular a visitação, para estruturar a família do garoto, são cursos voltados para a cidadania, para os direitos, para os deveres, noções de Estado, é preparar também essa família, essa família para que ela acolha o jovem quando ele sair do sistema sócio-educativo e também teremos esse pagamento de bolsa para estimular a abertura, para ampliação desse conhecimento desses familiares, também vai gerar ao ano, durante o ano de 2022, teremos também cursos profissionalizantes em parceria com a Faietec, com a UERJ, também a parte esportiva, esportiva, uma preocupação da Seduc também, nossa, do Degaze, quanto à escolarização, infelizmente, isso se repercute até a nível geral dentro da escola pública no Estado do Rio de Janeiro e no Degaze não seria diferente e talvez até um pouco pior, tem garotos que estão na sétima, oitava série que não sabem ler, ler adequadamente, então, a gente está programando um programa de reforço escolar, como se fosse uma aula particular, como se fosse um filho nosso, vai ter um professor, menino, senta aqui, vamos tirar dúvida daquilo que a gente faz com o nosso filho, não manda para o professor particular, então, isso a gente está implantando paralelamente com a escola, então, são muitas coisas que estão acontecendo, que a gente foi citado aqui um episódio negativo que aconteceu no passado, que serve de lição, que a gente quer repaginar, a gente quer remodelar todo o sistema sócio-educativo do Estado do Rio de Janeiro e a gente precisa ter um corpo funcional em quantidade suficiente e muito bem qualificado, a administração pública, ela não pode ser só um lugar que alguém passar no concurso e adormeça, todos têm que estar em condições de produzir trabalho, de produzir conhecimento, de produzir serviço para a sociedade, então, eu vejo assim, o Degas, eu vejo o serviço público como um todo, a minha visão de segurança pública é uma visão mais ampla, eu não vejo só no modelo repressivo, eu vejo no modelo preventivo de acolhimento social, que assim a gente fecha o ciclo, é muito fácil, não é fácil o trabalho da PM, da Polícia Civil, da Polícia Federal, prender, a gente sabe, prende, prende o A, o B daqui a pouco assume, prende o B, daqui a pouco o C assume, então, a gente tem que procurar de alguma forma gerar consciência para tirar essas pessoas do mundo do crime, oportunizar emprego, educação, gerar essa nova consciência para que a pessoa fale, não, eu não vou delinquir, eu não vou para o mundo do crime, eu vou seguir aqui o caminho que é o correto, que é o correto e que fará bem para mim, que a gente sabe que se o garoto errar, se praticar um ato funcional, ele vai puder gás e se continuar vai passear e muitos acabam até vindo a óbito, isso é a triste realidade do nosso Estado. E também a gente queria deixar aqui externado aqui ao senhor, presidente, que a gente tem a pretensão de já estar bem adiantado que é o TAC que foi assinado em junho, 28 de junho, se não me engano, deste ano, é um termo de ajuste de conduta com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Secretaria de Educação para a construção de novas unidades no Degase. Então, o nosso trabalho lá com a infraestrutura está bem adiantado, no primeiro semestre a previsão é de três unidades e no segundo semestre de mais três unidades de semiliberdade e as unidades de semiliberdade que nós temos hoje, elas vão passar por obras para se transformar em unidades de internação. Com isso, o TAC, a previsão de cumprimento é de oito anos, a gente vai antecipar pelo menos mais três anos. Então, é um pulo muito bom para o Degase, para todos, para o Estado do Rio de Janeiro. E queria também externar para o senhor, presidente, deputado Luiz Martins, doutor Tiago e a todos, que nós fechamos agora uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Secretaria de Trabalho, Ciência e Tecnologia, SEDUC, Associação de Supermercados, Rio e Indústria, no que tange a dar emprego para esses jovens. Ontem, a primeira turma foi formada pela Associação de Supermercado, dez garotos que estão sendo encaminhados para o mercado de trabalho. A juíza deu liberdade assistida para esses garotos e eles estão sendo encaminhados para trabalhar em supermercados. Então, não é simplesmente ele cumpre a medida assim e o Degase esquece, esquece eles. e a gente vai estender isso para as famílias, para as famílias. Porque, sem a família, a gente sabe, a gente tem as nossas famílias, graças a Deus, e eles também precisam de ter essa estrutura familiar. E a gente sabe que o emprego é dignidade, e onde eles vão poder prover o próprio sustento. A Secretaria de Trabalho também já me sinalizou que agora, no início do ano, já vai, nos dias de visitação, disponibilizar lá um grupo de trabalho que eles têm também várias oportunidades, várias empresas que estão dispostas a participar disso, para que a gente crie lá no Degase um banco de currículos também e apresente esses familiares desses jovens nas empresas. Então, todo esse trabalho, deputado, a gente está tudo sendo feito dentro de um planejamento. Quando eu cheguei lá no Degase, me corrigem até os colegas aqui, não sou o dono da razão, mas eu vi que tinha muita coisa solta, muita coisa sendo feita pontual, no voluntarismo. Então, a gente está fazendo tudo dentro de um programa, dentro de um planejamento. Por exemplo, a parte de esporte, eu não quero simplesmente que alguém jogue a bola no meio campo e fale, ei, garotada, corre aí atrás da bola. Não, eu quero que ensine futebol, dá um passe, dá um cabeceio, sentimento de grupo. É isso que tem que acontecer. Então, isso vale para a área do ensino, vale para a gente também, como administração pública. Então, todos vão ter a sua importância, todos vão ter o seu papel. Eu já pedi, deputado Luiz Martins, presidente Rodrigo Amorim, que seja feito um estudo que vai ser feito pela UERJ e pela... e pelo Degase, pela nossa escola sócio-educativa, dentro dessa parceria, é o projeto Degase 2027. Como queremos ter o Degase em 2027? Porque está passando aqui o governo atual, teremos um próximo governo quatro anos, então, muita coisa tem que ser construída ao longo desse período. E, para isso, a gente precisa de dados, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de estudo, de capacitação. Como que a gente quer o Degase em 2027? Isso está sendo trabalhado hoje pelo corpo funcional dentro do Degase. Então, é mais uma coisa, é mais uma visão que a gente pensa para o sistema sócio-educativo, para o Degase, para o Rio de Janeiro, e tudo de modo legal e transparente. Eu, de coração, agradeço o presidente Rodrigo Amorim, o deputado Luiz Martins, o João, elogia muito os senhores, falam que os senhores são incansáveis na luta pelo Degase, pelos servidores do Degase, e eu, apesar da minha origem da Polícia Federal, eu hoje sou Degase, então, sou apaixonado pelo Degase, e eu creio que o Degase, ele vai funcionar como a sociedade espera, a LERJ espera os senhores e as senhoras. Obrigado. Obrigado, diretor, parabéns pelas palavras. Então, acho que, Degase Luz Martins, fica aqui um posicionamento, só para a gente contextualizar, já há algo tramitando para efetivar a convocação de 2011? Sim. A perspectiva é que isso ocorra quando o senhor falou? Comece ainda esse ano. Comece a convocação a manifestação então, assim, na verdade, a manifestação de interesse tem que ser antes. Sim. Tem que ser antes. Não pode ser. É, eu anotei aqui o que o senhor falou que seria em fevereiro. a gente tem que tentar ver isso. Tentar fazer o mais breve possível. Até para poder instrumentalizar e dar elementos aqui para o Degase. É uma tarefa, uma missão em paralelo que a gente vai fazer de colaborativa. Sugere a gente após a audiência. fazer esse encaminhamento aqui da gente antecipar. Que ele compreenda. Às vezes, de repente, para essa semana tem edital publicado já de algum concurso? É, tentar, então, com o deputado Luiz Martins tentar fazer essa antecipação. Porque aí, iniciando em dezembro ainda, a gente já consegue dar elementos que vão ajudar no chamamento para a gente agir aqui em parceria. Esse é um ponto. Existe quantitativo de vagas que a perspectiva já pronta de quantos serão convocados aproximadamente? Nesse chamamento desse concurso? Não temos esse... De quantos chegarão? Não, não. De quantas vagas serão dispostas? São quantos, Silvio? A gente vai chamar agora... Vai chamar quantos desse cadastro de reserva? Vai abrir o chamamento para 653. Todo? Todo ele, né? Bazeirado. Bazeirado. Agora, obviamente, que a gente não sabe quantos vão atender, quantos terão interesse, quantos serão efetivamente aproveitados porque tem que fazer o curso de formação. E esse chamamento, a gente tem uma previsão de vagas para essa contratação temporária, esse chamamento, à medida que eles forem entrando, diminui o número para a necessidade de contratação temporária. Entendeu? Tudo visa a recomposição do efetivo de gás nas suas mais variadas áreas. E esse edital da UERJ tem previsão de quantitativo também dos temporários que viriam? 853. Das mais variadas áreas. Das mais variadas áreas. Então, acho que também... Tem áreas que não estão incluídas no concurso, por exemplo? Não. As carreiras ali... Tem até uma ampliação. Tem fonoaudiólogo, pedagogo... Que não estava no concurso. E não vão ser agentes sócio-educativos, auxiliares e agentes sócio-educativos. E nesse edital da UERJ já tem a previsão daqueles que já estiveram no passado próximo em atividade. Exemplo do que aconteceu, acompanho de perto do segurança presente. Tem, vai ter critérios de pontuação. De pontuação, que aí aproveita. Esse critério é interessante até para o concurso em definitivo também, porque valoriza o profissional que já está trabalhando. Claro que é necessidade de oxigenar, mas estabelecer um critério ali que não desequilibre tanto, permita concorrência, mas também que trate os desiguais com desigualdade, que é a máxima da equidade. Acho que é uma grande vitória. Tem uma notícia boa ali. Conversei com o Alexandre agora, nosso secretário das comissões, da comissão de servidores, que a gente vai fazer esse edital que foi solicitado aqui pelo deputado Luiz Martins na semana que vem. Então, a gente publica o edital, faz na semana que vem. O sindicato querendo acompanhar com a gente, obviamente, já está franqueado à disposição, é importante. E aí a gente faz isso integrado, até porque serão futuros integrantes aí, é importante fazer. e, em janeiro, fazer o edital para a contratação e pensar no novo Degasio. Estou vendo aqui o teu crachá, tua cordinha, o novo Degasio. Parabéns, fiquei muito satisfeito com o que eu falei, de fato, diferenciado. Tudo que eu conversei desde o início do mandato com o Degasio, acho que é uma mudança de paradigma aí com a tua gestão, dos diretores novos. Parabéns. Deputado, CEPLAG quer fazer uso da palavra? Já tem a progressão desse ano, pode ter a... Essa aí é isso que eu ia falar agora. Só falta publicação. Uma missão para vocês. Só falta publicação. Publicar isso. Os amigos tinham roda presa, meu amigo. Bom dia a todos. Um abraço para ele. Bom dia a todos. Eu sou representante da CEPLAG, trabalho junto com o Montese, subsecretário, e queria agradecer aqui, dividir a mesa com o senhor, doutor Rodrigo Amorim, doutor Luiz Martins, delegado Vitor Porvel, e queria dizer que a CEPLAG entende as dores dos servidores do Degasio, e que, assim que a gente recebeu as demandas, a gente tentou despachar o máximo, o mais rápido possível. porque, e eu digo, assim, eu tenho uma experiência pessoal também, eu estava do lado, desse lado, há três semanas atrás, e posso te dizer que os deputados Rodrigo Amorim e Luiz Martins, eles se empenham de verdade para atender as demandas dos servidores, eu sou servidor de carreira também, e a única preocupação da CEPLAG é o regime de recuperação fiscal, mas isso já está superado e só questões administrativas resolvem o, tocam a demanda para frente. Obrigado, deputado. Agradeço. Vou tentar publicar, acho que não sei se isso é CEPLAG ou Casa Civil. Casa Civil. Foi o mesmo parto com o Detranca, mesma coisa, a gente mandou, acho que pode tirar como resultado daqui, a gente ia mandar um ofício, em nome da comissão, que aí eu e o deputado Luiz Martins assinamos, cobrando, mais uma vez, a Casa Civil essa publicação logo. Até como, para dar efetividade aqui ao diálogo nosso, dizer que presentes a representação sindical, a direção do Degasio. Já tem o número do SEI, da progressão? Você tem aí, João? É importante fazer dimensão ao número do SEI. O Silvio tem ali do RH. É, o Silvio tem também. Vou publicar isso logo. Vamos arrancar essa publicação logo. Vamos embora. A questão do Luiz Martins, que é mais chato que eu. Por que o Pobel, Rodrigo? Na inicial, falei, o governador Claudio Castro estava completamente envolvido nesse processo. Eu tenho certeza, se chegar ao conhecimento dele agora, ele vai pedir para publicar, porque ele foi a pessoa que se comprometeu mais com a categoria. Ele está muito envolvido no seu trabalho lá, do Alexandre, na Secretaria de Educação. Então, eu tenho certeza que a gente consegue tirar isso de hoje para amanhã. O governador, de fato, está muito sensível à questão do público. Eles sabem disso. E eu me comprometo aqui a estimular a SEDUC, passar para o governo o pessoal de 2021 que tem direito. Verdade, muito bom. Para que girem em 2022. Já dá isso agora, não é isso? Sim. E o parlamento, o parlamento com esse apoio, a coisa tem tudo para acontecer. Preparando lá a progressão de 2021, chega em você na CEPLAG, que é a grande entrave ali. A gente já zera e inicia o ano zerado. Com todas as pendências já resolvidas. O processo dos 235 servidores que aguardam o 19 e 20 gerou um montante maior, criou uma bola de neve que acumulou. Então, dá um valor de mais ou menos 4 milhões e meio. esse valor é o que já está autorizado pelo Conselho de Recuperação Fiscal, pela CEPLAG, pelo secretário Alexandre Vale, que já também deu o ok dele e só falta a publicação. E aí, do final de 20 para cá, ao longo do ano, já mais quase 500 servidores atingiram requisitos. Só que dá cerca de 1 milhão e 700, não é os 4 milhões e meio de 19 e 20. É um valor menor porque não tem acumulado. É só o desse ano. Então, por isso que eu estou falando que o valor não é tão exorbitante e por que a gente não zerar logo se o Rio está virando a página, se o Rio está avançando, já estamos virando o orçamento do ano que vem sem déficit. Por que não a gente já não zerar as progressões entre os servidores que também... O compromisso, então, de a gente fazer esse esforço concentrado para poder encaminhar. Tá bom. Obrigado a todos mais uma vez. É o empenho de todos da mesa aí. Muito obrigado. Dia 21, então, terça-feira. É a terça-feira próxima, né? Dia 21. Então, terça-feira que vem, dia 21, a gente vai publicar o edital, correr para a publicação. Vai publicar amanhã o edital para, no dia 21, haver a manifestação de interesse aqui na Assembleia. Então, um bom resultado aí, boa notícia. E eu justifiquei meu atraso, né? Não, você, eu justifiquei me esculhambar mais. Não justificou, não. Eu vi a competência dos funcionários da Comissão de Servidão. Não vai que ver esse brilho do pessoal ali. Lógico, pode ir. Alô? Você trata o sindicato bem? Enquanto você vira a servidora do Degas no Curitivo, você vai bater lá na porta do João, hein? Tranquilo. E o João é mais chato que o Luiz Martins, tá? A questão não é essa, não. É que eu fiquei com uma dúvida, é o seguinte, porque muita gente falou da época do concurso, e eu fui ler, né? Sobre como é que foi feito esse concurso. E ali tinha alguns critérios da redação, por exemplo. Tinha um limite de redação para que aquelas pessoas fossem aprovadas, né? Só teria aquele grupo. aquele grupo que não atingisse um determinado número, eles já não tinham como dar continuidade. Vou simplificar assim. Então, a minha dúvida é, se em 2018 que foram feitos, fez um chamamento, fez a substituição do contratado pelo servidor, e alguns não tinham, às vezes, o suficiente para algumas áreas, né? Não sei de todas. Como fica isso agora? Tipo, chama todo mundo que está ali na lista, ignora-se os critérios que tinham, porque estava extinto já o concurso, mas aí deve ter uma possibilidade de dar continuidade, que o prazo dele já foi. O concurso não está extinto porque tem uma lei que é a minha lei de minha autoria, 8.391 de 2019, que suspende a validade dos concursos porque não é justo aqueles que fizeram foram aprovados e não serem chamados por incompetência do Estado. Certo, perfeito. Então, o concurso está válido, com o parecer da PGE. Perfeito. Agora, a organizadora do concurso vai passar para o Degas e aqueles que estão aptos. Essa era só a minha dúvida. Então, quem está apto continua, quem não tiver não pode se chamar. Quem está aprovado Quem está aprovado e integra a lista de cadastro de reserva, não tem dúvida contra isso. Foi só uma dúvida mesmo porque eu não sabia como que eles iam fazer porque tinha essa tal história da redação. Isso foram informações de colegas que fizeram na época. Eu não sei como... Isso não é relevante para quê? Quem está apto e for aprovado aquela organizadora do concurso vai passar a lista. Vai passar. Ela que diz que está apto ou não está. Isso é que eu sei da PGE. Tudo bem. Era porque muita gente tinha dito que já tinha esgotado, mas se não esgotou, faltei. Esgotado não. O concurso está válido. Não, esgotado o número de pessoas para serem convocadas que haviam falado que tinha sido esgotado. Por isso que era dúvida. Está aqui o número do 6 já, Alexandre. Patrícia, já pegou? Está aqui o número do 6. Obrigado, doutor. Deputado Luiz Martins, faça o encerramento e as honras da nossa comissão. Não, é só dizer que esse era o objetivo, acho que ficou bem claro. E a preocupação minha e do deputado Rodrigo Amorim, junto com os servidores de Degas, todo mundo trabalhando, é as coisas terem atropelado, entendeu, Pobel? De chamar o temporário e esquecer os concursados. Então, a sua fala e essa audiência pública deu a tranquilidade que a gente precisava ter e vendo que vocês estão trabalhando, respeitando os concursados. Só posteriores que vocês vão fazer o trabalho temporário, que era a preocupação dos funcionários do Degas. Acho que isso deu uma calma. Por isso que foi muito boa a audiência pública. É boa a audiência pública, que a gente parlamentar começa a entender, acaba o disse-me-disse, aquela questão nebulosa de falta de informações ou informações truncadas. E você deu uma explanação do que será o novo Degas em 2022. Acho que a gente fica muito, eu fico muito agradecido pela sua explanação aqui. Acho que os funcionários do Degas vão sair com a tranquilidade. E nesses critérios, nada melhor que fazer um convênio com a UERJ, que a gente sabe da qualidade da UERJ nessas questões. E valorizar sempre com você, servidor federal, os servidores estaduais. Acho que é isso, a propósito nosso, parlamentar, e do governador Cláudio Crácio. Eu fiquei muito satisfeito. Eu quero dizer que me deu uma tranquilidade muito grande para continuar aqui na luta pelos servidores Degas e outros servidores. Agradecer, doutor Paul Bell, parabenizar pelo trabalho, pela explanação, estender também os parabéns aos diretores do Degas e à diretoria do Degas. Cumprimentar todos os servidores de carreira, todos aqueles que trabalham, trabalharam efetivamente no Degas para construir esse novo Degas. Parabenizar a todo o sindicato pelo trabalho, pelo empenho que faz conosco aqui sempre. E parabenizar o deputado Luiz Martins pelo grande empenho. Ele foi o idealizador dessa audiência, um grande entusiasta do Degas e briga pelo concurso, briga pelas melhores condições da carreira. Então, te parabenizar, meu irmão, e dizer que fica aqui um grande exemplo de que vale a pena essa luta nossa. Eu externo aqui meus cumprimentos ao secretário Alexandre Vale, porque a gente sai daqui com a sensação que o Degas inicia o ano, se Deus permitir, com as pendências zeradas. A gente tendo um bom rumo para a questão da progressão e aí a missão nossa aqui é tentar arrancar essa publicação. Pacificado e equilibrado a questão do respeito ao concurso público, ao chamamento de quem está aguardando. Mais uma vitória nossa, doutora Patrícia, da comissão, de mais um grupo efetivamente servindo ao Estado do Rio de Janeiro via concurso público, respeitando o concurso público e também dando a tranquilidade daqueles que construíram ao longo da história também o Degas numa harmonia com os servidores de carreira e que a partir de janeiro também a gente tenha essa solução e prestar um serviço de qualidade. Parabéns ao Degas, parabéns ao novo Degas e a todos os envolvidos. Fiquem com Deus. É encerrada a sessão. Aplausos